E fala aí maninhas e maninhas, beleza? Al aqui. E bom pessoal, hoje eu trago aqui um top 5 mods de dimensões aí no Minecraft. E bom pessoal, esses 5 mods aqui, além de adicionar 5 novas dimensões, vão adicionar vários e vários tipos de mobs, blocos, itens, aventuras, calabouço, entre vários e vários outros. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, eu peço pra vocês se inscrever no canal se não é inscrito e ativar o sininho de notificações para não estar perdendo aí nenhuma novidade que eu postar aqui no canal. Aqui no canal, com certeza, você vai ficar por dentro aí de todos os novos mods que estão sendo adicionados aí no Minecraft. Então, sem muita enrolação, pessoal, vamos começar aqui o vídeo. O primeiro mod que eu quero estar mostrando é o The Twilight Flourist. E bom pessoal, o mundo Twilight, né, ele não podia estar de fora aqui nesse top 5, porque ele realmente é um mod, um dos mods mais legais aí de dimensão no Minecraft. Porque ele adiciona a dimensão Twilight, que é a dimensão da floresta Twilight, vamos dizer assim, a floresta do crepúsculo. O Twilight Floresta, ele é um mod totalmente dedicado à exploração de dimensão, focado na aventura, pessoal. Então, na sua jornada aí, você vai derrotar vários e vários tipos de criaturas estranhas, explorando masmorras. E derrotando aí diversos e diversos tipos de chefes no Minecraft. E lá vai ser uma grande aventura que vocês vão ter que derrotar todos os mobs, todos os chefes lá da dimensão Twilight, e pegar as cabeças dele, e até mesmo fazer armadura, como por exemplo a armadura da Naja, derrotando ela várias vezes aí, pra conseguir craftar essa armadura bem forte. Temos chefes aí como o Urghast, que é o Ghast gigante. Temos a bruxa, que seria um esqueleto com poderes mágicos. Temos a Naga, que é aquela cobrona. Temos a Hidra, pessoal, que a Hidra é aquele dragão de sete cabeças. E na versão 1.12.2, que é a versão que eu tô, que é a versão mais recente do mod, ele adiciona alguns novos chefes aí. E realmente, pessoal, esse mod aqui, vocês realmente precisam usar muito ele. Todas as modpacks, porque é um mod que vai te proporcionar aí uma aventura muito grande mesmo. E você vai se divertir horrores nesse mod, pessoal. Realmente, Twilight Flourish é um dos mods mais legais de aventura e de dimensão. O próximo mod que eu tô mostrando é o The Beach Wants. Bom, pessoal, esse mod aqui, ele é um mod também que adiciona uma outra dimensão no Minecraft. Até quando vocês abrem o Minecraft com esse mod, vocês vão ver que o menu principal mudou. Agora ele tá todo verde, todo personalizado, né, com um mod, que realmente ficou muito legal. E além desse menu principal mudar, pessoal, o mod em si lá dentro, ele é cheio, cheio de novos mobs, novas aventuras, novos blocos, novas muitas coisas. E lá dentro parece uma espécie de pântano todo abandonado, tudo verde mesmo. E lá você vai encontrar água suja, vai encontrar vários tipos de crocodilos, e muitos e muitos outros biomas, como árvores novas. O céu lá realmente é muito bonito, vocês vão ver isso no vídeo. Lá tem até piranha, pessoal, não sei se vocês sabem, mas tem piranha, então tome muito cuidado quando vocês entrarem lá no rio. E também dentro dessa dimensão, existem vários e vários tipos de masmorras, de danjos diferentes. Vários tipos de mobs aí pra vocês estarem enfrentando. Nessas danjos tem baús, e esses baús tem vários e vários itens muito importantes e muito úteis. Algumas dessas biomas, vamos dizer assim, são a Fortaleza White, o verde, que é uma parte toda verde, o alabouço do tesouro, o pântano, o céu de sangue. Então tem vários e vários tipos de biomas aí pra vocês estarem explorando nesse mod. E realmente as danjas e os mobs são realmente muito interessantes. E esse mod aqui, ele é bem conhecido, mas alguns provavelmente não vão conhecer, vamos dizer assim, porque ele não é tão conhecido como a Twilight Flourist. Mas é um mod aí que com certeza não pode faltar aí na sua modpack de aventura. E essa dimensão é realmente muito interessante, pessoal. Vale a pena vocês baixarem e darem uma olhada. O próximo mod que eu tô mostrando é o mod Aroma, pessoal. E bom, pessoal, esse mod ele simplesmente vai adicionar aí uma nova dimensão, que é a dimensão da mineração, né? Muitos e muitos de vocês já devem conhecer. Muitos e muitos youtubers famosos aí usam ela, porque realmente quando vocês vão lá e colocam a carry, por exemplo, do Industrial Craft, ou qualquer outra máquina de minério, lá eles vão pegar tipo o dobro, o triplo de minério que eles pegariam lá no mundo normal, né? No mundo padrão do Minecraft. Esse mundo foi feito principalmente pra ser um mundo de mineração mesmo. Não tem nada demais, não tem calabouço nem nada. É só como se fosse um mundo plano com bedrock, né? Até chegar lá no fim da bedrock, com várias camadas. E com muitos e muitos minérios aí pra vocês estarem explorando. É um mod pra você deixar suas máquinas trabalhando, enquanto você vai fazer alguma coisa no mundo padrão de Minecraft, vamos dizer assim. É um mod muito importante aí, principalmente quando você quer mod industrial, e que vai te ajudar muito, muito mesmo. É um mod que com certeza não pode faltar da sua modpack. E é um mod muito conhecido, pessoal. Realmente vale a pena vocês baixarem e darem uma olhada. O próximo mod que eu tô mostrando é o The Midnight. E pessoal, esse mod ele simplesmente vai adicionar uma nova dimensão, que seria a dimensão da meia-noite. Uma coisa interessante que eu achei é que pra vocês acharem o portal dele, vocês precisam fazer o Minecraft ficar de noite, né? Tem que esperar ele ficar de noite. Pra aí depois abrir uma fenda mítica em um lugar aleatório do mundo. Então vocês vão andando. E uma hora vocês vão achar uma fenda vermelha. Aí vocês já entram nela. E lá dentro dessa dimensão, eles têm vários e vários tipos de novos biomas. E é uma dimensão muito escura, né? É a dimensão da meia-noite. Então vocês vão ver vários tons de roxo, de rosa, de azul escuro, de verde escuro. Deixando aí a dimensão muito linda mesmo. E alguns dos biomas que ela possui é a floresta de fungos, planícies noturnas, floresta vigilante, espirais de cristal e muitos outros aí que vocês podem estar explorando. Realmente esse aqui é um mod que muitos de vocês desconhecem. Só que é um mod que eu queria mostrar pra vocês. Que ele realmente é muito interessante. E vale bastante a pena mesmo vocês baixarem e colocarem em uma modpack. É mais um mod que adiciona uma dimensão. Dentro dela temos mobs novos, temos blocos novos e várias coisas novas, né pessoal? Comendo vocês baixarem e darem uma olhadinha. E o próximo aqui pessoal e último mod é o Atum 2 Return to the Saints. Seria o mod Atum 2, né? O retorno à areia, vamos dizer assim. Esse mod pessoal, ele vai adicionar aí diversos tipos de novos recursos. Como a nova dimensão que tem 9 biomas, masmorras, ruínas, 11 novos mobs, 5 novos animais que dá pra domar pessoal e até caçar. 35 artefatos aí, bem mais, com habilidades especiais, como se fosse tótens. E um poderoso chefe faraó, pra vocês poderem derrotar aí, como se fosse o boss dessa dimensão. Pra ir pra esse portal pessoal, vocês vão precisar apenas aí criar o escaravilho. Vocês fazem com diamante e ouro. E depois construir uma espécie de templo de arenito e colocar água no centro, como eu fiz no vídeo. E simplesmente dropar o escaravilho dentro dessa água. E ele simplesmente vai criar o portal pra essa nova dimensão. E essa nova dimensão, né? Do retorno da areia. É um lugar totalmente cheio de areia, né? Obviamente. Então lá você vai encontrar muita areia, muita areia mesmo. E vários tipos de novos mobs, novos calabouços. E uma infinidade imensa aí pra vocês explorarem e estarem derrubando o boss dessa dimensão. Que é o Rei Faraó. É um mod muito interessante também, principalmente pra colocar no modpacks. Que também poucas pessoas conhecem esse mod. Então se você nunca ouviu falar dele, realmente é muito interessante mesmo vocês baixarem. Igual o mod da meia-noite, que foi o anterior que eu mostrei pra vocês. São ambos mods muito interessantes mesmo. Que vão te divertir e fazer sua aventura ficar ainda maior no Minecraft. Mas pro pessoal, o vídeo, ele infelizmente vai ficando por aqui. Realmente, muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu. Eu posso ter falado um pouquinho mais baixo nesse vídeo. Porém, é porque eu tô gravando esse vídeo muito cedo. Eu não consegui gravar ele na terça-feira, porque eu fiquei com uma dor de cabeça muito grande. Mas eu não queria deixar vocês sem vídeo, então decidi gravar aqui um pouco mais cedo. Mas realmente, muito obrigado a todo mundo que assistiu, pessoal. Não esquece de deixar o like no vídeo. E nos vemos na próxima. Valeu, falou e... Tchau! Tchau!